Olá pessoas! Eu sou a Ui! Eu sou a Gabriela! E você é a Gabriela! Tô suando igual uma prostituta velha, caralho! Meu Deus do céu! Urra é foda! Então, galera, eu queria primeiramente pedir desculpa a vocês por esse tempo todo sem vídeo, cara. Eu sei que a gente só tá prometendo trazer muitos vídeos por dia, por semana, mas, cara, minha carga horária no trabalho tá muito carregada, acabei de chegar de ser rico, só tomei banho, sentei aqui pra gravar. Quem não sabe, eu levanto 5h40 da manhã pra trabalhar. Eu trabalho em obra, pra quem não sabe, ser servente. Meio oficial, né? Eu ajudo o pedreiro, tá o meu pai. Então, às vezes, eu tô muito cansado. Tem semanas que tá leve o serviço, mas tem semanas que tá muito carregado. Principalmente agora, essa semana, teve que bater uma laje. Então, tipo, armar laje, coisa de concreto e tudo, então tá muito cansativo. Então, desculpa. Você sai daqui seis horas, né? É, não. Eu levanto 5h40, solto uns copos do dente, tomo um café e saio. Tem que estar no serviço às 7h. Às vezes, ele chega às 7h da noite em casa, né? Eu chego, às vezes, passo... Eu tenho que sair às 5h. Mas, às vezes, eu saio às 6h e porrada e caminho de lá até aqui e chego em casa às 7h. Às vezes, chegou 8h em casa. Então, a carga horária tá muito carregada. Como a gente trabalha por conta própria, né? Na carteira assinada, não é nada, então a gente faz o nosso horário. O nosso horário tem que ser isso pra poder caber dentro de prazo de entregar obra e tal. Então, é muito cansativo. Então, queria pedir desculpa pra vocês em relação a isso. Perdoem! Não é porque a gente não quer, tá? Simplesmente, ah, não vou fazer vídeo, não. Você pode ver minha cara, eu tô cansado. Eu tô queimado pra caralho do sol, entendeu? É, porque se a gente não sobrevive do YouTube, tá? É, tem como, né? Se for sobreviver do YouTube, você vai comprar dois milhojos ali. O que vocês sabem? O canal de react, filho, não tem como. A maioria dos nossos vídeos também toma flag. Então, a gente não tem como monetizar. Quem monetiza é o dono do vídeo. Então, é bizarro, entendeu? A gente vai... É foda. Então, tipo assim, a minha carga horária é muito pesada, entendeu? Então, eu peço desculpa a vocês. Desculpa por estar prolongando aqui, mas eu pedi muito desculpa. São uns 7 dias sem vídeo, cara, entendeu? Então, nos desculpe do fundo e do coração. Tá bom? Eu sou um sorry. Ai, ai, que você vê... E... Ah, que que acontece? Fone pra cada um! Uh! 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 Cada um desse fone... O meu é mais bonito. O meu é mais bonito que eu comprei o meu desespero pra jogar Free Fire. Tem até um microfonezinho, ralé aqui. Então, eu comprei o desespero pra jogar Free Fire. Então, vou ficar assim ó... Vai ficar com um fonezinho que vai ficar aparecendo. Alô, senhor. Sim, senhor. Que deseja, senhor. Tipo isso sim, mas releve o microfone, tá? Então, vamos que vamos. Qual o vídeo que assistiremos hoje, minha mulher? Irritando os jogadores no GTA 5, criança retardada. Colinho, louco. Louco. É louco. A amiga da Gabita, ela fala... Ela bota tudo que tem L, ela bota L. É LH. Léo. Vamos lá, então? Ai, que município. Caralho. Meu filho pra caralho. Vamos lá, então? Caralho, que é uma cabeçuda. Um, dois, três e tchau. Oi, gente. Que isso? Ai, caralho. E essa desgraça? O que é esse maluco aí? Manda esse maluco aí pra merda. Oi, gente. Vamos aí, então, brincar. Você gosta do cacetinho? Você gosta? Eu não sou gaúcho, não, ô babaca. Não sou de Minas Gerais. Você tá de Cruzeiro ou pro Atlético? Cruzeiro. Aí sim, aí... Maior de Minas. Você não gosta do Galo? Maior do Brasil. Não. Não, não. Aí não, aí não, papai. Que não é esse? Puta. Cruzeiro é o melhor e vai ser sempre. Sempre? Agora se você ficar aí falando bosta, eu vou falar pra minha mãe e você vai ver o boboca. Tá me irritando, véi. Eu vou fazer um negócio aqui, peraí. Um pouco mais tarde. Ô, gente, eu vou falar uma verdade pra vocês. Ah, diz aí. Coisa boa é mulher que fode gritando. É, não. Oi! Olha só que maravilha. Oi! 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 Gente, será que ela machucou o pé? Porque ela fica... Ai! Ai! Ela deve estar com dor. Ela deve estar com dor. Põe aí, gente. Vocês querem falar aí? Faz tempo que vocês não dão uma galada? Eu só me irritando. Porque aqui em Minas Gerais a gente não perdoa a mulherada. Não? Nossa, você não ouviu a mulher ali agora há pouco? Aí sim, véi. Só um pouquinho, já tava falando pra mim me endoidar. É, tipo assim, semana passada eu tive que mudar até de endereço. Mulherada apertando a campainha daqui de casa, Aí eu falei, nossa, agora é fodeu, né? Aí eu tive que comprar outra casa. Aí sim. Sexo e dinheiro é o que não falta na minha vida. O dinheiro é safado esse dinheiro aí. Bom, galera, já que você está sendo assim, meio gente boa, Eu vou chamar um texto aqui pra minha mansão aqui em Minas. E eu vou chamar a mulherada. Meio! 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 Ela vai fazer uma festinha? Aí eu vou arrumar pra vocês. E a minha aqui também, é poderosa, né? Beleza, então. Mamãe! Fecha a porta! Fecha a porta! Vai se fuder! Caralho! Fecha a porta, que você vai ver só! Quero que você não feche, pra você ver! Meu Deus do céu, velho! Ai, caralho! Ai, caralho! Ei, não adianta chorar, não! Retornei, gente! E aí? Tô resolvendo aqui um problema familiar. Tá muito triste? Ah, tá ali! Tá chorando? Não! Porque ela tava chorando, mas aí ela falou, tipo, ela vim falar comigo, que eu sou bom com essas coisas. Não toca nesse assunto não, por favor, tá? Tá bom! Mas eu te dar a liberdade, aí eu cê penso em falar. Caralho! Gente, alguém aí tem namorada? Eu não, cara. Eu tenho. Qual é o nome dela? Não te... Mariana. Ah, Mariana? Mariana. Ah, eu conheço ela! Conhece? Aham. Da onde? Esses dias aí eu dei uma sapecada aí, desculpa aí, cara, mas a verdade tem que ser dita. Ela tá falando de tacar a bunda do Andrew, ela falou por isso. É, ela tem uma celulite, não tem? Aqui do lado? É, eu dei do ladinho mesmo. A bunda é cheia de buraco, é parece a erosão da lua, é mesmo? Meu Deus! Meu moleque, eu acho que eu tô vindo, mano. A sua mãe parece... Pior que a da sua mãe é igualzinha, velho. A minha mãe? A da sua mãe é igualzinha. Ó, se respeita, tá? Quero te falar uma coisa, tem diferença entre zoar e falar a verdade. Mas é, não pode falar a verdade? É, não pode. A verdade dói, pô, mas é a verdade. Então, eu falei aqui, ui. Qual é a sua mãe? Peraí, gente, já volto. Voltei! Ai, caramba. Ô, namorada Mariana, eu tava brincando, tá? Eu sei, eu também tô brincando. Quem gosta de cu de cachorro é mosquito. Não é verdade? É porque eu gostei tanto da sua mãe. Tirou ele? Galerinha, passando aqui no final do vídeo, pra pedir pra vocês, dá uma chapiscada aí no like, gente. O like quer dizer que você gosta desse tipo de vídeo e apoia ele aqui no canal. Então, se querem mais vídeos desse estilo aí, já dá aí uma acusada no like, tá bem? A rede social que eu mais uso é o Instagram, então eu tô deixando aí na tela pra quem quiser me seguir. Pra poder dar uma interação melhor ou até combinar um trote, né, gente? Também queria agradecer aí ao Yuri Alterna, que me prestou a continha dele de GTA, pra poder zoar os viadão aí da parte. E eu vou ficando por aqui, gente. Um beijo a todos e chás! Cara, há muito tempo que ele não faz a criança retardada, né? Tipo, um dos primeiros vídeos que a gente assistiu dele foi de criança irritante, né, assim, jogando GTA, implicando com o moleque e tal. Primeira vez que eu vejo os moleques de boa, quando ele entra na párae, assim, e eu vejo a galera de boa. De boa até esses finalzinhos! É, não, é porque ele... Não, mas eu falo em questão dos outros, que quando ele... Tipo assim, eles deram bola pra brincar. É, exato. Porque os primeiros, quando ele falava oi, a galera ficava puta, né? Não sei se é porque ele falava gritando também, né? Não sei. Mas, assim, eu gosto muito, cara, desse... Tipo assim, eu vejo algumas pessoas reclamando, algumas pessoas falando sobre a questão do trote e tal, assim, e tal. Mano, a identidade dele é essa. Ele vai trazer vídeos diferentes, mas ele não vai mudar. Ele já falou isso. Ele vai trazer vídeos. Agora tem que estar pra sair agora o Paulinho na roça. Fiquem ligados aí no canal dele, que ele vai postar o Paulinho na roça. Mano, vai ser muito foda. Então, tipo, é um vídeo diferente, porém ele também mantendo a essência, tá ligado? Que é o trote, que é o irritante. Eu gosto, particularmente, eu gosto muito de jogar isso da criança irritante, cara. Caraca, é único. É único, entendeu? Então, ele tá trazendo coisas novas, porém vai continuar aquela essência, aquela coisa dele mesmo, de brincar assim. Isso é muito legal, cara. Model, você é foda. Tipo, eu vou tratar o seu nome aqui no meu braço. Model. O meu você não tá foda. Vou ver. Se o canal bater 200 mil, eu tô atuando o nome de Gabi. Não. E na costela aqui, ó. Chachota de mel. O Lafão é merda, vai. Mentira, tô brincando. Ah, mas a parada tá de pé, né? Chegar a 200 mil, ele faz tatuar a banana com o mel. Ele é da hora. O pote de banana e o mel. O pote de banana, não. O pote de mel e a banana. Meu, porque... O pote de banana, não é? Seria da hora. Se a gente bater 200... Se a gente bater 200 até novembro, né? Pode ser até novembro. Pode. Se até novembro a gente bater 200 mil, a gente vai fazer a tatuagem, beleza? Da banana com o mel. Eu vou fazer, né? Eu faço um lugar no corpo de eu fazer. Esse é o que eu acho. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse vídeo, se você gostou muito, pode... Se você gostou desse vídeo, 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 se inscreva no canal. É isso aí, galera. Um abraço. Um beijão. E valeu. Tchau. 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 Tchau.